E aí, mulacada, tudo bom? Meu nome é Storyheart, estamos jogando de The Moment Siqueiro com espadinhas e tudo mais. E estamos já com três cabeças porque o Fraps não queria gravar de começo, mas agora está gravando. E aí, a gente está matando os tiozão aqui, só nesses chicks, nesses chicks, nesses chicks. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Come back, medic. It's over, bro. Ai, que ódio, velho! Filha da puta! Tá foda, mano, tem que entrar pra caralho pra conseguir matar esses caras, mó lag, mano. É muito nego pra matar junto, vamos lá. Agora sim, tô com medo nos meus braços. Só pra checar. Só pra checar. O inimigo recebeu o tempo adicionado. Nos, nos, nos. Não! Não! Não vai pegar! Ai, fudeu, fudeu, fudeu! É que, é que viado, é que, não pegou. Ai, ó! Tô falando, velho! Esses caras se me dá crítico, mano. Tá foda, meu irmão. Tá foda, meu irmão. Eu, 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 eu. Thanks, buddy. How does I feel, you blockhead? He's still alive, bro. Sentry, velho, mano! Caralho, mano! Que bosta! The payload is near a checkpoint. Hurry, hurry, hurry! Oh, they're going to have to do you back together, baby! Oh! 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 Foda, myrmão! Foda! Foda! Come on! Come on! Oi, Hikes! We can't move back! Yeah, yeah! Acho que vou dar pra demo normal. Tô com uma... 5 minutos left in the mission. Ok. Vamos lá, caralho! Os caras colocaram o centro ali. Puta, fudeu! Isso aí. Vamos lá. 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 Tira a Sentry mano Agora fudeu mano Não, 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 não Ta foda em velho